Olá, meu nome é Breno Petissorno e este é o Soap Opera Singers. Um projeto que reúne artistas que fizeram algo de canto comigo e que fazem algo de canto comigo. Nesse episódio... Anneli Ollion, há muitos anos, desenvolveu um personagem. É uma linda palhacinha e com uma voz muito maviosa. Ela fez o meu primeiro sarau de alunos de canto. Acerca de... BAM! 24 anos atrás, alguma coisa assim. E é muito bonito poder trazer ela de volta tanto tempo depois. Ah, e o que falar da música, das ondas sonoras, energia pura e transformadora que acesse os nossos corações, que possamos ser todos muito mais coração. Somente whisper, I love you. Birds singin' in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Na-ma-da-ma-da-ma-da-ma-da. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as in me. We dream a little dream of me. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Till down dear, just sing and dance. Sweet dreams still summits find you. Sweet dreams that leave our worries behind you. And in your dream, whatever they feel. Dream a little dream of. Little dear, the dream of. In the very well, I'm here. Oh, 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 yeah. Isabel Padilha fez áudio de canto comigo há uns oito anos atrás, talvez. Participou de um ou dois saraus, depois parou e nunca mais voltou. Mas eu tive a alegria de chamá-la pra esse projeto. Escolheu uma canção de rock que fica muito especial na voz dela. Um pouco de belting, um pouco de voz de cabeça numa canção de rock. 25 years and my life is still Trying to get that creepy deal of hope For a destination I realized quickly when I knew I should That the world was never this brotherhood of men Or whatever that means So I cry sometimes And I'm lying in bed Just to get at all of what's in my head And I'm feeling a little peculiar And so I wake in the morning and I step outside And I take a deep breath And I get real high And I scream at the top of my lungs And I scream at the top of my lungs What's going on? And I say Hey, 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 hey And I try all the time In this institution And I try all the time Oh my God, and I pray I pray every single day For a revolution And I cry all the time Hey, 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 hey I said, hey What's going on? Rafael Moura, Rafuca, é um aluno bem verdinho. Eu confio muito no Breno, né? Porque eu tô aqui, iniciante. Ele fez pouco tempo de aula de canto comigo. Sou apresentador de Orange Culinária. E tenho a voz ainda pouco desenvolvida. Tô aprendendo, vou cantarola aqui. E mesmo assim, eu propus a ele de fazer uma brincadeira. Tá, deixa eu botar a Marilyn aqui pra abençoar a gente. De ele cantar algumas frases de uma música muito delicada, que eu gosto muito, e ele não quis fazer. Eu insisti, eu insisti, eu insisti, e ele resolveu que ia fazer sim. Aí eu comecei a ficar na dúvida. Rafael, canta só uma frasezinha. Só uma meia-frase agora. Rafael, não canta não. Deixa você pra daqui um mês, dois meses, quando você realmente entrar de cabeça nas horas? Água,?' People say love, it is a river. Well, that runs the tender reach. Some say love, it is a hunger, an endless achy night. Eu digo amor, é uma flor e você sempre se vê Quando a noite foi tão longa e a rua foi tão longa E você acha que amor é só para a luta e a forte Só lembre-se que na noite foi tão longa E aí E aí E aí E aí E aí Rafaela 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 Rafaela